Agora estou mostrando para vocês o bairro Morada Nova. Aqui na cidade de Freigaspar, é um bairro novo também. Aqui tem uma roupa para frente, mas ela acaba ali na frente, não vou entrar nela agora. Vou fazer uma outra. Aqui tem uma roupa para frente. Aqui tem uma roupa para frente. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso trabalho de hoje. Aqui tem uma roupa para frente. Aqui tem uma roupa para frente.